Olá, meu nome é Ana Isabel, frequento atualmente o mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no primeiro ciclo do Ensino Básico na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Gosto de passear, de ver o pôr-de-sol, gosto da minha família e dos meus amigos, de chocolate, gosto de ver séries e de batons e de ver sítios da natureza com água, rios, praias e quedas de água. E não gosto nada de lavar a louça, não gosto de bebidas com gás nem de amarelo, barulho de coisas a raspar em esferovite ou em papel, nem de dias cinzentos, nem de acordar cedo. O que mais gosto na ESE é da boa relação que existe entre os estudantes, os docentes e o pessoal não docente e da disponibilidade e do apoio que temos recebido de parte dos professores, principalmente neste contexto de ensino à distância.